O senhor Adriano Pires, que agora assume, vai assumir a Petrobras aí por volta de meados de abril, é um privatizante, ele quer vender ainda mais pedaços da Petrobras. A Petrobras nesse governo do Bolsonaro já vendeu a BR Distribuidora, que era fundamental para a distribuição de combustíveis de forma barata, vendeu a Liquigás, que era a maior distribuidora de botijões de gás do Brasil, vendeu os gasodutos, que são fundamentais para garantir que o gás chegue a um preço mais barato na ponta, e olha que incrível, vendeu os gasodutos e a Petrobras aluga os gasodutos. Em um ano ela vai pagar pelo aluguel dos gasodutos o que ela recebeu pela venda. Olha que absurdo! E já vendeu uma das refinarias que era sua, que é a refinaria Landulfo Alves na Bahia. Essa refinaria hoje, na mão de um fundo árabe, vende a gasolina, o óleo diesel, mais caro que as refinarias da Petrobras. Eles diziam que era para baratear. E o que está dando como resultado? Aumentos de preço. O senhor Adriano Pires provavelmente vai querer vender mais rapidamente as refinarias e pulverizar ainda mais as ações da Petrobras, para que o governo deixe de ter participação lá dentro. Vamos lutar contra isso. Nós vamos continuar batalhando contra isso, porque a Petrobras é fruto da luta do povo brasileiro para ter autossuficiência em petróleo, para ter autossuficiência em energia, para garantir que o povo brasileiro e o desenvolvimento do país não fossem brecados por essa falta de combustíveis. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto